No final da manhã deste sábado 5, no conjunto Lúcia Braga em Olho d'água, José Ailton Pires da Silva, conhecido como Ailton de Cici, de 50 anos, estava nas proximidades de sua casa quando um homem em uma moto bros vermelha chegou, sacou um revólver e disparou várias vezes contra a vítima que morreu na hora. Mas o inusitado desse fato é que, segundo o relato policial com base em testemunhas, após o marido cair ferido mortalmente, a mulher da vítima simplesmente subiu sobre a morte do assassino, até agora não identificado, e fugiu com ele, tomando rumo não conhecido. Esse desfecho leva a polícia a acreditar que se trata de um crime por motivação passional e possivelmente também planejado. O inquérito será aberto para apurar o homicídio.